Mais três pessoas foram presas no Reino Unido na investigação sobre os 39 corpos de chineses encontrados em um caminhão frigorífico. De acordo com a polícia, dois homens e uma mulher foram detidos por suspeita de tráfico humano e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O motorista do caminhão continua preso por suspeita de assassinato. Hoje, os corpos foram transferidos para o necrotério. Ainda não se sabe o que teria causado a morte das 39 pessoas. A China cobrou explicações sobre o caso e exigiu que os responsáveis sejam levados à justiça.